Glamourosas, faz horas que eu cheguei, minha irmã me trouxe com minha sobrinha E eu estou descalça, nossa, olha Estou descalça, acabei nem comprando tinta pro meu cabelo, nossa Tá horrível Mas vocês viram como meu cabelo cresceu, Glamourosa, nossa Tá enorme, graças a Deus e graças ao óleo de risco Obrigada, óleo de risco, por você existir na minha vida E minha irmã veio mais uma e pouquinho aqui Vocês viram que eu gravei bastante, né? E aí ela me deu essa, tipo uma cafeteira, sabe, Glamourosa? Pra fazer café, vou testar amanhã com vocês Aí me deu esse pote aqui pra colocar tempero, sabe? Que agora eu estou usando bastante pote de vidro e ela também Me deu um pouco de óleo de coco Muito bom pra fazer comida Me deu esse coador que eu não tenho Tava sem Esse potinho pra colocar tempero também Que eu estou usando bastante, Glamourosa, acredita? E me deu essa garrafinha com um pouco de álcool Pra limpar as mãos Que vê, ela me deu Ela me deu, ó Eu estou usando bastante pra colocar tempero Esse aqui eu já tinha em casa Esse aqui eu coloquei colorau Esse aqui eu coloquei um tempero que veio numa cesta Não sei qual cesta que foi E açafrão tem pouquinho Então eu vou Deixar aqui lá pra colocar Outro tipo de tempero E esse aqui eu coloquei alho, ó Tá? Esse aqui de ovo maltinho Então acho que é mais prático usar Os potinhos de vidro, Glamourosa, sabe? Então todos os potinhos de vidro que eu tiver Eu vou guardar E agora eu vou mostrar pra vocês Que ela me deu Um conjunto lindo de roupa Maravilhoso Que eu fiz uns looks lá na casa dela E vocês vão ver Eu postando as fotos Aí no Instagram e no Face Glamourosa Quem não me segue lá no Face Me sigam lá no Face, tá bom? É Andréa Glamourosa, tá bom? Lá no Facebook Eu tenho dois Facebook Um é Andréa Rodrigues E outro é Andréa Glamourosa Mas me sigam lá no Andréa Glamourosa, tá bom? Ela me deu essa sacolinha Que eu amei Ai, que linda E a roupa foi presente de aniversário Glamourosas Ai, que linda Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Linda, 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 linda Ó É uma saia estilo mid, sabe? Bem apertadinha Bem apertadinha Só que eu achei que eu fiquei muito magra Achei que eu fiquei muito magra Mas eu achei que eu tô magra Eu vou comprar meu remédio Vou começar a tomar meu remédio de novo Sabe? O clima Achei que eu fiquei um pouco sem bunda Sei lá Não sei Pode ser que seja impressão minha, né? Ó Ela é linda Ela é aberta Tá aqui na frente, ó Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem Como ficou essa roupa maravilhosa em mim, tá? Aí eu vou deixar uma fotinha pra vocês, ó Linda, linda, linda E a blusa, ó A blusa, ela é Peraí Manga longa, ó, tá? E ela é abertinha aqui também Na manga, ó, tá? Ela é manga longa e é aberta no punho Linda, linda Vou deixar uma foto pra vocês verem E ela me deu Essa jardineira aqui, glândula Nossa, que eu vou Eu vou ver Se ela vai ficar muito grande em mim, ó Essa jardineira aqui, ó, também E aí quando eu vestir ela Eu mostro pra vocês, tá? Ó Eu vou virar a câmera Pra vocês verem lá direito Peraí Ó Ela me deu Essa jardineira também linda, tá? Muito fofinha Aí ela tem como Acho que apertar aqui dos lados Não sei franzir Dá uma franzidinha Quando eu for usar ela Eu mostro pra vocês E E a blusa Deixa eu mostrar pra vocês A blusa da saia preta lá Ó Aí na hora de eu vestir Dei uma sujadinha aqui Porque eu tava com Maquiagem no rosto Ó Linda, linda, linda Amei Tudo que você me deu Tá? Muito obrigada E Deus Abençoe vocês Sua família, tá? Amei ter passado a tarde Com vocês, tá? Quer dizer Com você Depois eu fui pra casa Pra sua casa Gostei demais Gostei demais De ter passado a tarde Junto com você A gente riu bastante A gente Nossa A gente tirou bastante Quando a gente tá junto A gente riu muito Eu e ela Tirei muitas fotos Ela tirou bastante Foto minha Ai Isso aqui fica saindo Amor Eu não sei porquê Ela tirou bastante Foto minha E eu vou ver Se final de semana Eu vou pra lá E eu vou ver Se final de semana Eu vou pra lá Pra tirar mais fotos Tá? Pra postar no Insta Lookzinho, sabe? Eu não sou fã De look glamourosa Mas É bom tirar mais fotos De vez em quando, né? Mas Eu vou Tô com sono Olha que eu dormi Até tarde, viu? Nossa, meu cabelo Tá lindo Glamourosas E eu tinha Eu tava com batom Da Avon Eu nem mostrei Eu nem mostrei pra vocês, né? O batom Porque ela chegou aqui Eu tava me arrumando E acabei nem gravando nada Só gravei quando a gente saiu Daqui de casa E... E aí... E aí... E aí, glamourosas E aí que ela veio rapidão Pra cá E aí eu ainda tava Me arrumando Na hora que ela chegou Eu tava Passando blush Arrumando contorno aqui E eu vou Trocar de roupa E aí... Peraí, deixa eu trocar de roupa E eu já volto Tá bom, glamourosas? Peraí Nossa, tá um frio aqui em Campinas Nossa Aí tá o frio na cidade de vocês Oi, glamourosas Boa tarde Não reparem Minha cara Glamourosas Nossa, preciso falar Comida a casa Que tá Não sei se o negócio Tá entupido Ali atrás Sabe? E eu vou fazer Uma crepioca aqui Deixa eu ligar a luz aqui Que a minha irmã Falou pra mim Como é que faz E eu vou fazer aqui Com vocês Pra me tomar café Glamourosas Vou tomar café Vocês sabem Que eu acordo tarde E sabe o que eu estava vendo? Liberaram aqui Temporada Do que eu já vi Glamourosas Eu estava conversando Com umas amigas minhas E eu falei Que eu vou chorar tanto Porque é a última temporada E eu vou pra casa Da minha irmã Esse final de semana E vou assistir lá Lógico Vou assistir aqui também Porque eu não vou conseguir Esperar até amanhã Pra me assistir Ainda mais eu Que tô louca Pela Pela série Ó Glamourosas Eu vou colocar Uma colher de Tapioca, tá? Ó Qualquer tapioca Que vocês tiverem aí Glamourosas É a primeira vez Que eu vou fazer Não sei se eu acertar Ó Uma colher Ó De tapioca Eu coloco mais um pouquinho Porque eu gosto bem Vou colocar mais um pouco Aí vai de seu gosto, tá? Ó Aí eu vou colocar um ovo E aí eu vou mexer Tirando um pouco o pão Lá, mano Ó Acabei de comer um pedaço de pão Aí eu vou mexer aqui, ó É a famosa crepioca Uma vez minha irmã Fiz lá No apartamento dela E ela me ensinou Só que eu nunca fiz Vocês acreditam? Nunca fiz E ela falou Pra me colocar na sanduicheira Eu vou ligar aqui A sanduicheira Você pode fazer também No No fogão No fogo, sabe? Mas eu vou fazer na sanduicheira Aí você faz ela rechear Se você quiser com recheio Colocar requeijão Essas coisas assim Minha irmã falou que é bom Ela gosta de comer Sem nada, sabe? Porque a tapioca em si Ela já é um alimento, né? Então já tá mudando Na alimentação Já vai ter feito já Isso aqui Ó Ela fica assim, ó Tá vendo, ó? Aí eu vou colocar um pouquinho De orégano Glamurosa Agora eu tô usando Esses vidrinhos Assim, ó Pra colocar Ó Colocar bastante orégano Gosto de bastante orégano Gosto de cheiro de orégano Ó, tô usando esses vidrinhos Assim, ó Não tô usando mais Aqueles porta-condimento De plástico Tô usando bastante vidro Agora, ó Coloquei o coloral Depois eu vou tirar Essas coisas aqui Coloral Aí eu coloquei Esse daqui, ó Eu acho que eu devo ter Mais uns vidros ali Pra me Barbar, pra me Colocar os temperos Tá vendo, ó? É muito legal Muito prato Ui Nossa E E o alho Eu coloquei nesse aqui De ovo maltinho, ó Ai, depois eu Era pra mim ter Tirado isso aqui Acho que eu vou tirar Colocar de novo Pra tirar A Sabe como é que eu faço Pra tirar essa Eu coloco assim, ó Tá vendo, ó E aí depois ele sai Rapidão Ó Deixar assim Pronto Aí sai a letra Aí depois eu ponho esse aqui E depois o outro Tá, vamos Vocês querem ver Como é, glamorosa? Peraí, eu vou Esse negócio não vai dar pra Eu vou jogar aqui E vou virar a câmera Pra vocês Peraí Minha irmã Falou que ele fica Tostadinho Aí dá pra virar Sabe? Ó Eu vou virar Pra vocês verem Aí Fica assim, ó Aí ele vai Ficando Tostadinho Ainda não Porque ainda tá Mole, ó Tá vendo? Ó Já tá ficando Coisado Eu vou Fechar Hum Cheiro do orégano Uma delícia Aí eu vou Com o meu café Pra Eu vou tomar chá Mas eu vou tomar um cafezinho Né, glamorosas? Ó Depois eu venho Mostrar pra vocês Olha aí, ó Olha como é que ele já tá ficando Aí minha irmã Falou que pode virar Sabe? Ó Aí, tá vendo? Deixar mais um pouquinho Vou colocar Eu já volto Agora, glamorosa Eu virei, ó Tá? E agora eu vou colocar Meu celular pra carregar E depois eu mostro pra vocês Como é que ficou, tá? Oi, glamorosas Eu nem terminei de gravar Pra vocês o meu café, né? A trepeoca ficou boa Ficou daquele jeito Mesmo que mostrei pra vocês Lá na sanduicheira Aí Eu fui levar Eu falei pra vocês Que eu ia levar o carregador O celular pra carregar Quando eu voltei Tava bem grandona Acho que porque Acho que porque Impressou Ficou abafada E cresce, né? Mas ficou gostosa Só faltou um pouquinho de sal Que eu não coloquei Porque minha irmã falou Que não era bom colocar sal Mas enfim Vou comer agora Ó, glamorosa Ó Um franguinho Com couve e arroz Feijão Ainda vou fazer mais tarde Por isso que não tem E vou almoçar Vocês acreditam? Eu tô com um pouco De dor de cabeça Porque eu não comi nada Só tomei aquele café E fiquei a tarde inteira No celular Glamorosas Do céu Vocês são assim? Vocês ficam A tarde inteira Vocês ficam o tempo Tô no celular E outra Tô no celular também Porque eu não estou Trabalhando, né? Glamorosa Então Quem tá trabalhando Vai ficar também o dia inteiro No celular, né? Que nem eu Mas glamorosa Eu preciso até usar óculos Vocês acreditam? Eu preciso usar óculos Porque, nossa E vai ser pra perto, viu? Porque pra longe Dá pra me Dá pra me ler A pessoa não come nada Aí foi com dor de cabeça, né? Já viu Tem que se alimentar, né? Hum Oi, glamorosas Um pouco sumidinha Sumida porque eu estou editando Muitos vídeos Pra não deixar faltar vídeos Inclusive hoje É dia 2 de agosto Começo do mês E nada de desgosto, né? Glamorosa Só alegria Só amor Paz e saúde pra mim E pra todos vocês, né? Pra todas nós, né? Muita saúde Paz Olha só, glamorosa Ignora isso daqui Ignora, tá? Vou ver se eu pinto Essa semana Se Deus quiser E eu fui no mercado E eu fui pegar algumas coisas Que tava faltando pra mim Quando eu cheguei Não deu pra me gravar Mas vou mostrar o que eu comprei pra vocês Coisa básica do dia a dia Amorosa Não fui Comprar coisas Assim, supérfluas, sabe? Coisas que a gente precisa mesmo E eu tô respondendo vocês Nossa É tão bom Senti essa energia boa Que vocês passam pra mim E glamorosa Quantas mensagens maravilhosas Vocês tão passando pra mim Nossa Agradeço do fundo do meu coração Ignora os gritos Porque eu já tô linda Eu vou ficar na rua, sabe? E aí fica aquela gritaeira louca, né? Mas Eu agradeço muito Muito, muito, muito O carinho de todas vocês Todas as mensagens de vocês Hoje à noite eu vou tirar um tempinho Pra mim ler Aqui No vídeo pra vocês, tá? Algumas mensagens, tá? Que eu falei pra vocês Que eu ia Ler As mensagens De vocês E eu vou fazer isso, tá? Aí eu vou falar Os Os As mensagens Os comentários Eu vou ler os comentários de vocês E De qual vídeo que eu vou tá lendo, tá? Pra vocês ir lá olharem, tá bom? Ai, Glamouros, muito feliz mesmo Por essa energia que vocês estão passando pra mim E eu tô bem Tô bem, tá? Ainda não estou 100% Mas eu vou ficar assim Deus quiser Nossa Senhora Deus é maravilhoso E Ele sempre tá fazendo maravilhas na minha vida Graças a Deus E tem umas formiguinhas aqui Que eu não sei por que tem essas formigas E eu tô com este lookzinho aqui, ó Esta calça aqui Glamourosa Eu comprei Já faz um tempinho Na Torelli, tá? Ela é de joker É Elástico lá no Na perna Linda, linda, linda Ela tem dois bolsos, ó Tem elástico aqui, ó E essa blusinha Eu comprei na blusinha em companhia Então a calça da Torelli Linda, né? Maravilhosa Que eu já usei já umas duas, três vezes Até tá rasando aqui do lado Vou pegar a vassoura ali, glamourosa Porque tá Tá meio sujinho ali na Na cozinha E eu vou varrer E é isso, glamourosa Que vocês estão fazendo domingão Descansando Curtindo a família, né? Porque é isso que importa, né? Descansar e curtir E vocês sabem Que eu sou a louca da Da faxina, né? Então eu vou Varrer aqui Passar uma Uma vassoura aqui E vocês vão junto comigo Assim, ó Linda, né? Ela fica um pouco folgadinha aqui Porque é o estilo dela Mas é linda Adorei Eu não almocei ainda Porque eu tava Fazendo umas coisas ali Numas edições E eu vou Eu vou comer uma banana amassada Daqui a pouco Com leite Que eu adoro Vou começar por aqui, glamourosa Ó, eu comprei banana, tá? Essa aqui já tinha aqui Eu vou tirar que eu vou comer ela Comer duas Comprei bolo de cenoura Comprei meu Leite ninho Era pra mostrar tudo junto Só que não deu Comprei papel toalha Já tirei Já coloquei um aqui na mesa Que eu uso Aí eu comprei laranja Maçã Aí eu comprei esse Limpador aqui Que eu amo Muito cheiroso Pra colocar na casa Comprei Esses dois Gelzinhos sanitários Um pro banheiro do Augusto E um pro meu Pra colocar no vaso Muito bom E glamouroso do dia Aí aqui eu comprei Glamourosas É Duas latinhas De seleta Tá Óleo lá atrás Aqui na frente Foi só isso Aí eu comprei Arroz Aqui eu comprei Só o arroz Foi Tá Porque feijão Já tinha Já tinha Que mostrei pra vocês Feijão Pantera Aí aqui eu comprei Aqui eu comprei mais coisas Aí aqui eu comprei Esses chips aqui Comprei Esse bolo aqui Que é uma delícia Ó Da Seven Boys Ó De mármore De mármore Comprei Essa torrada Aqui pro Augusto Que ele tá comendo Ó Uma delícia Essa torradinha aqui Assim ó Mostra aqui pra vocês Ó Uma delícia Essa torrada aqui Glamourosa Pra quem Tá fazendo Dieta E tentando mudar A alimentação Também é muito boa Ó Da Marilã Essa daqui ó Aí eu comprei Essa aqui Vê Comprei essa aqui Pra ele ó Essa E comprei a outra Mesmo Igual essa daqui Ó Tá Aí eu comprei Pão Comprei Nescau Bowl Comprei Amendoim Ó Comprei Dois de chocolate Porque eu mereço Também né Glamourosas Apesar que eu não posso Né Mas Enfim Ih Glamourosas Comprei Aqui na geladeira Eu comprei Chambinho Que eu adoro Aí comprei Mas presunto e queijo Comprei Esse da Nônia Aqui pra ele Que ele gosta Comprei Esses dois Suquinhos Que não tinha do grande Eu comprei Esses dois Pequenininho Só isso Glamourosas Foi só isso Que eu comprei E comprei Esse Esse Coxinha da asa Da assadinha Pra fazer Fritinho E comprei Um sazão Eu falei Que eu ia deixar Gujar o sazão Mas eu não consigo Mas eu comprei Só um Viu Então é isso Vou dar uma limpada Aqui ó Vixe Depois eu volto Próximo